Érico, boa noite, estimado Cassiano, e a todos, todas, na live, super educado, inclusivo, gentil, muito boa noite para você, Érico, sobre varejo de moda, você acredita que as gigantes chinesas já estão tomando mercado das empresas nacionais, isso te preocupa com o Guararares e Lojas Renner? Ele avisa educadamente e continua, você acha positiva essa possível taxação do governo das empresas chinesas? Gratidão sempre. Então, vamos lá, duas questões, eu vou começar pela primeira ali. Porque não depende de achar ou não achar que estão tomando mercado. A gente vê, por exemplo, na evolução da operação da Renner, que ela já está, em grande parte da operação ali, acima dos níveis do pré-pandemia. Então, assim, a gente tem uma parte ali que é crescimento de mercado, uma parte que é inflacionamento dos preços, mas não vejo, assim, propriamente eles tendo um tamanho suficiente para afetar negativamente até o momento, de forma agressiva, a operação das outras. Vale lembrar que durante todo o período de Amazon e Mercado Livre e Vão Roubar Mercado da Via, se comentava isso, porque é uma coisa fácil de falar, durante todo aquele período e a Via vinha com ganho de mercado trimestre a trimestre. Então, assim, a gente tem que cuidar com a ideia de que entrada de competição significa o demais, o final, o fim dos tempos, o arrancamento da cabeça da empresa que a gente está comprando. Isso não quer dizer, ter competição é normal, não é tão trivial competir no Brasil, não é, provavelmente, o fim dos tempos. Então, assim, não me preocupo com relação a Guaranapes, nem Renner, nem outras operações ali. Estaria muito mais focado na sobrevivência delas versus alavancagem, versus endividamento e por aí vai, do que propriamente a questão de competição. A competição existe há trocentos anos. Ah, mas agora é diferente. Sim, vai se ajustando à medida que o tempo vai passando. A coisa não funciona. Senão, toda vez que tivesse um competidor novo em qualquer área, seria o fim dos tempos. A gente viu, essa mesma conversa foi feita quando começou a ter fintech. O Nubank vai acabar com os bancos e não tem. Nubank, lhufas nenhuma, banco continuou dando grana igual. Você tem mais participantes do mercado, é mais do que normal, não tem nenhum problema nisso. Então, não vejo qualquer problema. Eu acho que sim, elas estão ganhando o mercado aqui no Brasil, que é óbvio, porque tem um nível de venda que aumenta. Não acho que é algo que está propriamente afetando as operações. Não tem como falar pela Guaranapes, que não divulgou o resultado, mas até agora tem melhorado a operação, tem vindo numa melhora. Lojas vendem a mesma coisa. A gente viu agora, já está analisado no canal, veio com uma melhora, evoluindo a operação. Então, sim, competição temos, nada que vá acabar com a operação, nem nada disso. A gente tem que cuidar com esse tipo de ladainha que é colocada. E agora eu descobri onde é que é. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp cria uma bolha onde todo mundo fica futricando um com o outro, falando asneira um para o outro. Não, é, faz sentido. Não, é, faz sentido. Ninguém sabe de lhufas o que está falando. Não tem qualquer tipo de fundamentação em fato. Nego manda foto ao invés de mandar a fonte da notícia, porque não é uma notícia, é invenção da cabeça de neguinho. E aí aquilo ali acaba causando essa câmara de reverberação de asneira. Então, assim, não vejo qualquer fim do mundo para nenhuma delas. No que tange a sua segunda pergunta, você acha positiva essa possível taxação do governo das empresas chinesas? Eu acho que existe ali, de começo, você tem que ter todo esse tipo de decisão, não é certo ou errado. Você tem favorecimento ao mercado mais liberal, você tem favorecimento ao mercado mais protecionista. Isso tudo são escolhas de como eu quero levar minha economia à frente. Se eu quero liberalizar, por exemplo, o setor de... Porque, assim, eu tenho pontos negativos e pontos positivos da coisa como um todo, certo? Para as operações brasileiras, tributar competição estrangeira é claramente, obviamente, positivo. Mas aquilo ali é o ponto de vista das operações nas quais a gente tem investimento. Eu estou falando de uma questão mais ampla. Você pode trazer a tributação para equiparar o jogo, ou você pode simplesmente ser mais liberal sobre a situação. Ser mais liberal sobre a situação, querendo ou não, tem um nível de redução de custo de vida para quem consome aquele tipo de bem. Então, todo mundo que compra roupa e que tem acesso à vestimenta pela XIM e por aí vai, ou que tem acesso a eletroeletrônico, por Shopee e AliExpress, ou sei lá o que mais que vende essas coisas. Mas, assim, aquilo ali representa, quando eu não tributo essa importação e quando é fabricado de forma muito extremamente barata na China, aquilo dali me facilita, me reduz o custo de várias partes da minha vida. O que acaba trazendo pressão sobre o meu ganho mensal, sobre o meu salário, para baixo. O que melhora a qualidade de vida, reduz o custo de vida para aquela faixa da população que usa desse tipo de coisa. Então, assim, você tem claramente um efeito social a ser pensado positivo nessa brincadeira. O efeito negativo é que você vai, se você deixar essa coisa correr desse jeito e simplesmente deixar de uma hora para outra o bicho solto, você vai ver operações que empregam aqui no Brasil, reduzindo a operação, quebrando, zerando a operação, e isso vai causar um efeito negativo, que aí é questionável qual dos dois seria mais relevante. Se a gente for pensar no governo atual, eu acho que o governo atual não tem o estímulo de ver operações como Renner, Marisa, Guararapes, que são operações de varejo que empregam uma quantidade considerável de gente, simplesmente indo para o buraco. Você vai ter o peso de simplesmente abandonar trabalhadores no país, de um governo de esquerda, que tem todo o foco da retórica no social e do empregar e do mais vulnerável. E esse, se você pega a galera que trabalha como vendedor de loja e tal, não sei o que, não são pessoas que têm ali zilhões de dólares nem nada disso, certo? São pessoas que trabalham numa faixa mais de sobrevivência, menos uma faixa de ostentação e luxo exacerbado. Então, é justamente essa área que o governo tem uma retórica de proteção. Eu acho pouco provável que você simplesmente deixe esse tipo de operação ir para as fucuias. É só ver fábricas como, por exemplo, a fábrica da Ford, a fábrica da Volkswagen. Quando você começa a ter comentários de fechar aquilo ali, imagina se você começa a ter comentários de fechar trocentas lojas da Riachuelo, da Henry, por exemplo. Você vai ter uma gritaria violenta dentro do país contra aquilo, certo? Parte do modelo das chinesas ali funciona daquele jeito barato porque elas não têm toda uma estrutura física para manter. Se eu começo a ter... Ah, dá para substituir uma loja pela outra. Se eu começo a ter o quê? Loja da XIN. Não essas pop-up pequenininhas para fazer festa. Loja da XIN, de verdade. Com um acordo trabalhista e por aí vai, e tendo que lidar com o mercado brasileiro, o custo começa a subir agressivamente. Então, assim, eu não acho que a dinâmica é uma dinâmica que faça com que o governo simplesmente deixe a coisa correr desse jeito. Então, assim, para as operações que a gente tem ali, sim, é positivo que tenha algum nível de nivelação da competição ali. Porque se eu sou taxado aqui dentro e você vem lá de fora com tributação zero por causa de algumas regras da receita que estavam mais adaptadas a um mundo no qual eu não conseguia ter acesso... Mercado online, nessa forma que eu tenho hoje, inclusive logística de transporte, de exportação e por aí vai, as regras deveriam ser adaptadas para garantir uma briga mais parelha entre indústria brasileira de moda, indústria brasileira de fabricação de... A própria multilaser e por aí vai, para que eu consiga bater de frente com operações que estão vindo lá de fora e que estão jogando, de certa forma, não equiparado. Não vou chamar de injusto, mas sim, não é equiparado à competição. Então, sim, eu acho que, claramente, para as operações serem positivas, eu quero ver qual é a viabilidade de fazer isso. Não vi nada ainda na direção de uma resposta do governo ao que estão falando. A Renner publicou agora um op-ed, uma conversa ali no Brasil Journal que fala de esperar, inclusive, alguma resposta esse ano ainda. Acho que seria positivo para as operações? Sim. A questão toda de ser positivo, em geral, é uma questão um pouco mais complexa, como eu coloquei aqui. Então, assim, tem todo um argumento de proteção de indústria de roupa nacional, proteção de empregos aqui e todo um argumento de abertura mais liberal dos produtos aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, o Zara chegar aqui no Brasil agressivamente mais caro do que lá fora porque tem toda uma questão de estrutura aqui no Brasil, de possibilidade de competição no nível mais alto e por aí vai. Então, tem todo aí um... Esse é um dos males da questão mais protecionista.